Caravana de emprego Caravana de emprego Caravana de emprego A CIDADE NO BRASIL Seu caramelo de Draclern, caramelo de Draclern Bebam, bebam, e nem caia Tu me babas, as fintas, e quede um e quede dois Pavoram cá caramelo Apeno o mestre, a paz, porre Draclern Quando estou em flor de Draclern, quando estou em mar Porre Draclern, porre Draclern Porre Draclern, porre Draclern, porre Draclern Vem acabar, da paz, da paz, da paz, da paz Que la alegria em nosso coração Marcamos E nos caramai, de que vai querer? Um, de que vamos fazer? Dos, de que não vamos querer? Tres, quatro, cinco, seis, sete, quatro Vamos arriba! Que bestia! Dominar a terra, que é bestia! Dominar a terra, que é bestia! Dominar a terra, que é bestia! Chefe de Zofia! Chega a cabalha, que é a cabalha! Para nos carnaval, se lembra a Cuba, Chega a cabalha, que é a cabalha! Pacha o piru para a esquina! Chega a cabalha! Ok! Que que vamos querer? Um, de que vamos fazer? Dos, de que vamos fazer? Tres, quatro, cinco, seis, sete, quatro Chega a cabalha! Votoriva! Votoriva! Votorinico! Trega a cabalha! De que vamos fazer? Ta cabalha! Me diz, não. Vai, alegría e dá uma desforza. Vai, é amor, ela vai. Está lá me procuração. E vai, vai aíá. E vai, vai aíá. Tá votado, vai aíá. Acabar. E vai, vai aíá. E vai, vai aíá. Dê, acaba. Vamos lá, vamos lá. F Aegon F Aegon Ê 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 Eeeeee! Dove ser a bestia! Drei, trai, trai, que era trei, Se bestia! Dove ser a bestia! Da terra, que vai! Schafôr de trângher! Apolia! Fazão, dãki!